PMBA inicia mais uma turma da Clínica de Profilaxia. Teve início nesta quarta-feira, dia 5, as aulas de pilates da Clínica de Profilaxia da PMBA, realizada através do Centro de Educação Física e Desportos, Cefd. O objetivo do projeto é atender e orientar aqueles policiais militares que apresentam um quadro de hipertensão, obesidade, diabetes e ou patologias cardiovasculares com indicação médica para a prática de exercícios. Os policiais participantes da clínica ficam submetidos em dedicação exclusiva a um programa multiprofissional composto por profissionais das mais diversas áreas, como educação física, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e enfermeiros. Os apresentados ficam à disposição do Cefd durante três meses, o que proporciona aos policiais adesão à proposta de emagrecimento, controle das taxas fisiológicas de vetores de saúde, além da importante consolidação de novos hábitos de vida diária. Para a fisioterapeuta Maria Helena Moura, é um prêmio participar mais uma vez deste projeto que visa a promoção de saúde, prevenção de doenças e o autocuidado. A qualquer momento eu volto girando notícia no Jornalizando.